Vai acontecer nessa madrugada de hoje para o dia de amanhã, entre uma e meia e duas horas da madrugada, mas você não vai perceber, você vai estar dormindo, vai acontecer no teu quarto por esse horário, da madrugada do dia de hoje, dia 6 de dezembro para o dia de amanhã, dia 7, gente, escuta, porque você vai perceber só ao levantar na manhã de quinta-feira, eu estou todo arrepiado, coloca já o teu nome aqui nos comentários para o profeta orar por você, eu vou orar pela tua casa, pela tua vida e pela tua família, aproveita, fortalece esse conteúdo com o coração, com uma estrela, comigo e o Senhor, Ele te retribuirá, essa madrugada não vai ser qualquer madrugada, a data de hoje para amanhã, essa mudança, essa transição do dia de quarta-feira 6 para quinta-feira 7, não será qualquer dia, e vai acontecer entre duas horas, uma e meia, duas horas da madrugada no teu quarto, mas você não vai perceber, sabe por quê? Porque você vai estar dormindo, mas ao levantar a manhã bem cedo, você vai perceber que algo aconteceu, remandai a suria, lebiando romana badagaia saia, e de fato aconteceu, o Deus vivo vai te visitar essa madrugada, o Senhor dos senhores, Ele vai descer no teu quarto essa noite, eu vejo uma cirurgia, ou glória, só que não vai ser qualquer cirurgia, vai ser emocional, essa madrugada enquanto você dorme, a mão do Deus vivo vai começar a curar algumas feridas no teu coração, vai começar a arrancar algumas sementes e alguns traumas, que ficaram alojados no teu coração, eu vejo semente de discórdia, eu vejo semente de rancor, de vingança, de alguém que passou pela tua vida e te machucou muito, não é verdade? Só que o Senhor está dizendo que você não é assim, Deus vai mudar o teu sentimento, o Senhor está dizendo que a vingança não provém a ti, mas provém a ele e ele vai trabalhar ao teu favor, e o nome do Deus vivo vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história, e eu vejo a justificação de Deus, chegando para o teu coração, chegando para a tua casa, chegando para a tua vida, e o nome do nosso Deus sendo glorificado nesse ambiente, descanso teu coração que essa madrugada a mão do Deus vivo te visita, e você só vai perceber a mudança a partir da manhã de quinta-feira, e o nome do Senhor será glorificado.